Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook, ele é um notebook da HP, pavilhão DV6. O que está acontecendo com esse notebook? O cliente informou que estava usando e da noite para o dia parou de ligar, parou de funcionar. Com o cliente aqui mesmo a gente já fez o teste da fonte, a fonte dele está ok. Mesmo assim eu peguei uma outra fonte para testar e mesmo assim não deu. Olha só, está aqui a fonte do cliente, essa aqui é a fonte dele. Já está ligado lá na tomada, vou ligar ela aqui. Ok, está ligado. Agora eu vou pressionar o botão de ligar. Olha só, a luz não acende. E nada acontece. Ok? Agora eu vou fazer o teste na fonte de bancada. Vou colocar aqui o cabo da fonte de bancada. Está ali, o cabo está ligado. Vamos ligar a fonte. Ok, deu uma osciladinha aqui e tal. Mas, ao pressionar o botão, fica zerado. Estou pressionando o botão aqui. Nada acontece. Tá pessoal? Então, está aí. Nenhuma luz acende. Não tem nenhum LED acendendo nele. Ok? Então é isso. Vamos averiguar o que está acontecendo. E para averiguar, nós vamos ter que pelo menos começar aqui retirando esse teclado. Para eu poder ter acesso aqui ao cabo, ao flat aqui do botão power. Para ver se está chegando alguma tensão aqui no botão power. Ok? Então nós vamos começar por aí. Antes de continuar o vídeo, pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no canal. Me ajude aí a atingir os mil inscritos. Estou com o objetivo de atingir mil inscritos. Então me ajude aí. Enquanto vocês estão aí aguardando a desmontagem. Já vai clicando aí no inscrever. E já marca o sininho também. Toda vez que eu postar um novo vídeo, aí já vai aparecer para vocês. Beleza? Me ajuda nessa aí. Vamos lá. Vou desmontar ele. Bom, pessoal. Retirei aqui somente o teclado. Somente a parte de cima. Vamos verificar se está chegando tensão aqui no botão power. Ok? Então eu vou ligar de novo a fonte. Está ligado. A ponta preta do multímetro, eu costumo colocar aqui na garrinha jacaré. Tá? Espera aí. Tá aí a ponta preta fica na garrinha jacaré da fonte. Ok? E a ponta vermelha fica aqui na minha mão aqui. Vou colocar ele mais aqui. Pronto. Vamos ver se está chegando alguma tensão aqui. Vamos ver se vai... Olha só, pessoal. Está chegando normal. 3.36. 3.36. Vamos ver se está chegando também. 3.36. Vou fazer um teste aqui. O problema é que é muito difícil de eu fazer esse teste só com a mão, viu? 3.36. Bom, está chegando. Vou pressionar novamente o botão. Ó. Nada acontece. Ok? A gente pode achar que o problema está no botão, né, pessoal? Então, vou tentar segurar aqui com esse dedo de mindinho aqui, ó. Para a gente poder ver se por um acaso... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Que eu quero pressionar o botão ali. Então, com essa mão aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Está lá. Aqui eu estou com 3.36. Eu vou pressionar o botão. O botão não está resetando ele. Ó, resetou sim. Deu 1.70. Vamos tentar de novo. Se é difícil, é de apertar, viu? Ó, ele está oscilando. Significa que está funcionando o botão, tá? Ele está oscilando. Está tentando baixar. Mas não consegue. Bom, é... Vou fazer uma coisa aqui que eu já vi acontecer antes, tá? Vou desligar a fonte. Se por um acaso, esse teclado... Está vendo que esse teclado não está legal? Ó, o teclado não está legal. Ele está... Parece que ele está um pouco oxidado. Parece que já entrou muita poeira, muita sujeira por ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somente tirar aqui, ó. O teclado, tá, pessoal? Tirei o teclado. Ó, vou deixar o teclado ali. De lado. Eu vou ligar de novo. Olha só, tem marcas aqui, ó. Marcas parece que já foi molhado também. Ok. Tem manchas. Mas beleza. O que eu vou fazer? Eu vou ligar ele de novo agora. Olha aí. Liguei lá. E vou pressionar o botão de novo. Para ver se não tem nada aqui, ó, que possa... Está trazendo problema ou talvez o próprio teclado, tá? Vamos pressionar o botão. Ó. Acendeu a luz. Apareceu a logo da HP. Vamos ver se vai estabilizar. Vamos aguardar um pouquinho. Viu aí, pessoal? Às vezes, nem sequer precisa de desmontar tudo. Eu tenho essa mania, eu já falei em outros vídeos, de ir retirando as peças e ir tentando ligar. No caso, quando não liga, ir fazendo testes. E esse aqui foi mais um, ó. Realmente vale aí uma inscrição no canal, não vale não? Vamos aproveitar, pessoal. Vamos se inscrever aí nesse canal. Me ajuda a crescê-lo aí. Olha só, está indo, está carregando. Bom, está se mantendo, né? Depois eu vou ter que mexer só no mouse aqui, porque estamos sem o teclado. Eu quero ver também se, por um acaso, eu tenho um outro teclado desse aqui. Acredito que eu não tenha, mas eu vou verificar ali se eu tenho. Para tentar ver se, trocando o teclado, vai resolver. Estou vendo aqui também, ó, que está um pouco sujo. Pode ser somente sujeira. Deixa eu pegar aqui algo. Aqui, ó. Olha só. Aqui está sujo. Está vendo? Nesse setor. Vou fazer uma limpeza. Pode estar fechando algum curto ali, por isso não liga. Olha, está aí, ó. Ok? Não vou ficar mostrando muita coisa, porque vai começar a aparecer os dados do cliente aí. Bom, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? Eu vou desligar ele. Pronto, desliguei. Eu vou, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma limpeza aqui. Colocar o teclado de volta e ver se ele vai ligar com o teclado. Vou fazer isso até com vocês aqui, já sem corte, tá? Só um minutinho, que o... Aqui ainda não zerou, ó. Agora sim. Desliguei. Vou pegar aqui uma escovinha, tá? E vou somente passar essa escovinha aqui, ó. Está pegando? Não. Agora sim. Só passar aqui para limpar mesmo. Ok? Que pode ser somente uma sujeirinha. Vou pegar, vou conectar novamente o teclado. Vamos ver. Se por um acaso, se eu conectar o teclado aqui. Se agora ele vai ligar, hein. Bom, está aí. Vou deixar ele assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Deixar ele aqui. Beleza. E agora vamos ligar novamente. Ligou e vamos pressionar o botão. Vamos ver se o problema era só isso. Não, ó. Não liga. Olha só. Vou desligar a fonte. Vou tirar o teclado novamente. Colocar de cá. E vou ligar a fonte novamente. E vou ligar novamente para garantir que o problema é esse mesmo. Vamos lá. Ligou. Bom, pessoal. O problema realmente é o teclado. Vou ver aqui se eu tenho outro teclado. Se eu não tiver, vou ter que solicitar esse teclado. Tá? E aí está tudo certo. Está resolvido o primeiro notebook aqui. Que o cliente trouxe. Ele trouxe dois. Aí depois eu vou passar para o outro. O outro é um Sony Vaio. Parece que está com um problema na tela. Mas já já a gente fala sobre isso aí. Ok? Vou ali pesquisar se eu tenho. Vou olhar ali no meu estoque. Ver se eu tenho algum teclado pelo menos compatível. E já volto. Bom, pessoal. Voltei. O meu já volto. Já se passaram oito dias do meu já volto. Aquela gravação foi feita no dia 23. A última aí. 23 de agosto de 2018. E hoje já é dia 31 de agosto. Olha só. Hoje é dia 31 de agosto de 2018. Ok? Já são 1 hora e 45 minutos da tarde. Bom, o que aconteceu? Eu não tinha esse teclado. Tá? Então, eu conversei com o cliente. O cliente aceitou o orçamento. A gente comprou o novo teclado. Tá aqui, ó. Ainda nem cheguei a abrir ele. A caixa dele. Tá inclusive aqui, ó. Acabei de abrir e retirar daqui. Coloquei aqui em cima. Já peguei a câmera e já comecei a gravar. Vamos só ver se ele continua com o mesmo defeito, né? Vou ligar aqui a fonte do cliente. Ó. A fonte foi ligada. Tá ligada lá atrás. Belezinha. Vamos pressionar o botão. Pressionar com essa mão. Fica mais fácil de vocês verem. E ele não liga. Vou tirar a fonte. Vou tirar o teclado. Ó. Tirar o teclado. Ok. Vou colocar esse teclado daqui. Vou colocar novamente aqui. A fonte. E vou pressionar o botão. Tá lá. Ligou. Ok. Eu vou desligar rapidinho. Porque na verdade. Agora a gente vai abrir o outro teclado aqui. Que eu ainda não abri. E nem cheguei a conferir. Espero que esse teclado seja o mesmo, hein. Às vezes a gente compra aí. E vem tudo trocado. Ó. Pera aí. Aí. Vamos olhar aqui primeiro. Vou tirar do plástico. Tirar aqui do plástico. Ó. Beleza. Desculpa a bagunça aí, pessoal. Aqui tem até um. Colocaram um lance aqui. Pra poder evitar de dobrar. Bom. Vamos ver aqui, ó. Conferindo os dois teclados. Esse teclado é um antigo. É o que tá com problema. E esse teclado é novo. Tá. Dando uma olhada. Sim. Parece que tá. Tudo ok. Parece que tá tudo nos conformes. A única alteração que eu vi aqui é a tecla shift aqui, que é maior. Essa é menor. Tá vendo? O caps... Aqui vem escrito caps lock. Aqui vem escrito fixa. Ah. Lembrei, pessoal. Porque na hora que eu fui comprar ele, eu não achei esse teclado aqui. Ele é americano. Tá. Acabei de lembrar isso agora. E esse teclado aqui já é a versão brasileira. Tem, inclusive, o C Cedilha. Que esse aqui não tem, ó. Ok? Então é por isso que tem essas pequenas alterações aí. Bom. Vamos ao que interessa. Vamos instalar esse teclado aqui. Ok? Eu vou tirar aqui a proteção que eles colocaram. Bastante calma. Olha só. Difícil de fazer isso só com a mão. Mas vamos lá. Vamos com calma. Eu não quero cortar o vídeo. Eu já quero testar aqui de uma vez. Ó. Já consegui ter acesso aqui. Deixa eu ver se tá igual. Sim, tá igual. Ok. Já consegui ter acesso. Eu acho que pra fins de teste a gente já podia. Colocar ali só pra ver se ele vai ligar, né? Tô tentando ver se eu tiro aqui. Deixa eu colocar essa câmera aqui assim. Vocês vão ver. Tô tirando? Acredito que sim. Porque com as duas mãos aqui fica bem mais fácil, né? Sem dúvidas. Aí, ó. Prontinho. Tirei a proteção. Olha aí. Proteção foi tirada. Tá beleza. Não tá dobrado nem nada. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar o teclado lá. E vamos agora garantir que o problema realmente era o teclado, né pessoal? Certeza que era o teclado. Mas vamos lá. Vou colocar ele aqui. Esse notebook ainda tem um outro serviço pra ser feito. Como ele tá muito sujo, vocês devem ter notado também. Eu vou fazer a higienização dele. O que não vai ser mostrado aqui nesse vídeo, tá? Mas a higienização também é um outro serviço que vai ter que ser feito nesse notebook. Bom, olha aqui. Coloquei lá. Ele já tá ligado na tomada. Vamos pressionar o botão. E ligou. Tá aí. Ok? Vamos deixar ele entrar. Com certeza vai entrar. Não vai ter problemas. Talvez algumas pessoas aí vão querer que eu faça o teste do teclado. Pra ver se o teclado tá funcionando. Então vamos fazer o teste do teclado. Agora sim. Abri o bloco de notas. Então aqui eu vou testar. Pra mim o principal de teste aqui é o CCDira primeiro. Tá parecendo ponto e vírgula. Por quê? Porque provavelmente aqui, ó. O teclado dele. Deve estar como inglês americano. Teclado dos Estados Unidos. Tem que colocar aqui, ó. Português. Agora vamos lá. CCDira. Já apareceu lá, ó. CCDira. K. L. O. I. O. Y. Pessoal, eu gosto sempre quando eu vou trocar. Vou trocar um teclado. Eu gosto de testar todas as letras. Porque pensa pra vocês verem. Já chegou pra mim aqui. Tá. Eu sou o técnico. Eu que tenho que testar para o cliente. Não é o cliente depois me falar. Que, olha. A letra Z não tá funcionando. É muito feio, né pessoal. Se a gente é o técnico. A gente tem que entregar pra eles. Consciente. De que tá tudo funcionando. Aqui, pra mim, aparentemente, está a grande maioria aqui. Que eu testei. Todos que eu testei estão funcionando. Ok. Backspace. Beleza. Vou dar o Enter. Enter. Beleza. Backspace. Backspace. Setinha. Movendo com a setinha pra esquerda. Pra direita. Pra baixo. E pra cima. Tá aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Tá bom? Mas não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal. Por favor, me ajude. Me ajude a crescer esse canal. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.